Música Primeiro-ministro observa o funcionamento do Rangueve no construção do edifício pediatria. Segunda-feira, primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão observa direito ao funcionamento do Hospital Nacional Guido Valedares no construção do edifício pediatria no cuidado intensivo. Apoi observa o sanana informa, visita trabalho idê-ba-gane-gave-ne lá os dedo ato haré com o funcionamento do Hospital Nacional mas também ato haré em memória-sira tamba catuas no feric-macbarak-teptebes haré condição hirak-ne-ne-ne-e-te-bel-hano-in-se-lug-falé. Além de né, haré emos fatig-nebe-sina-contribui hodihari fatig-nebe-pediatria niang-nebe-lau-hela sei hodura-sauntinang idê-tang tamba edifício referê-ho andar lima. Mas, para o meu representante, o meu ombro é meu ombro de 5-0. De pequeno-nino. Muito relacionado. Então, vamos lá nos comentários. E o meu ombro do meu ombro é nosso problema. E o meu ombro do que nós temos agora o rio e do mundo. Talvez, uma ilhegy para fazer consultar justamente mas impactamente para que recebem suas weightas na interpretação dos países que aprendem ao mundo. A natureza e sai com o que existe. Essa é a própria vontade. Se o governo preocupa o problema, a Sira Nebe continua a acontecer e a Hangeve, no Rússio, a Tuparte Hospital Sira, ordena notar prioridade para a área especializada Sira. Enquanto o cerimônia, a Turfato da Hulu, que o projeto é difícil, foi um pediatria, no cuidado intensivo Hangeve, o primeiro-ministro Taur Matanruak, e o mandato oitavo governo constitucional, e atinan rengurua Ruanul Reisintolu, no alocação orçamentu milhão cia pontu tolu, atu cria condição idê dia batenda paciente Sira. Reportazen é Vifanya de Carvalho, Televisão Timor Pos. Obrigado.